Nós estamos na Avenida Bahia, aqui no setor Novo Horizonte, um sonho antigo dos moradores dessa rua que foi finalmente atendido através do governo do estado, da prefeitura, enfim. E nós fizemos uma matéria aqui há mais de um ano, um ano e três meses atrás, nós falamos aqui desse sonho que tinha das pessoas moradoras aqui do Novo Horizonte, a Avenida Bahia mais especificamente. Há cerca de um ano e três meses, um ano e quatro meses atrás, nós tivemos aqui, a senhora reclamou pra caramba. É verdade, porque eu tive que parar o meu lanche, que é a única renda que eu tenho, esse lanche, e também veio a pandemia do coronavírus, aí ajudou as duas coisas e a rua acabada, não tinha como a gente tocar nada, né? Graças a Deus, agora o prefeito botou esse asfalto, foi uma besta de Deus. Agora está faltando apenas o meio fio e a calçadinha, né? É verdade, e o quebra-mola, porque o povo está passando, correndo demais aqui também, né? Nós queremos um quebra-mola aqui, porque aqui está muito perigoso, tem quebra-mola, porque o povo está correndo muito, é muito perigoso aqui, né? É verdade, eu vejo aqui, notando aqui, o Tarly pode até verificar, que as motos, moto pequena, moto grande e carro mesmo, o pessoal passa que é a minha vontade agora. É, agora passam correndo também, né? Graças a Deus, mas está bom demais, graças a Deus, né? Diminuiu um pouquinho a poeira. Diminuiu mais a poeira, agora já tem como, né? Eu já vou lavar hoje, eu quero começar essa outra semana, vender meus lanches, que estava parado há mais de um ano. E eu, né, dependo desse dinheirinho do meu lanche, eu vim comprar meus remédios, porque eu sou impertense, e meus remédios é tudo comprado. O nosso trabalho, de forma imparcial, é nós mostrarmos as dificuldades que tem, e também mostrar quando é atendido essa situação. Aqui, olha, por exemplo, qual é o nome da senhora? Nessi. A dona Nessi, a dona Nessi, ela tem uma lanchonetezinha, que era prejudicada por causa da construção da ponte, pela falta de vaso alto. E pela poeira, que era demais também, né? Porque o povo não tinha nem como botar uma mesa aqui fora, para o povo beber nenhum café, nenhum leite, nem nada, porque enchia de poeira, né? Não tinha como. E porque também não tinha trânsito, né? A ponte não tinha ponte aí, era uma pontinha de madeira que queimaram. Queimaram a ponte, e nós ficamos mais de dois anos sem ponte aqui. Mas graças a Deus, agora está tudo resolvido, graças a Deus. Agora só Deus me dá a condição de eu começar. Com a imagem de Tarlei Soares, Sérgio Murilo Romão, para RedeTV. Com a imagem de Tarlei Soares, Sérgio Murilo Romão, para RedeTV. Com a imagem de Tarlei Soares, Sérgio Murilo Romão, para RedeTV. Com a imagem de Tarlei Soares, Sérgio Murilo Romão, para RedeTV. Com a imagem de Tarlei Soares, Sérgio Murilo Romão, para RedeTV.